A madrinha desce o meu amor, abrigou, abrigou Hoje eu vou cantar, hoje eu vou sorrir Meu tudo de coração é muito bom pra ti Hoje eu vou cantar, hoje eu vou sorrir Meu tudo de coração é muito bom estar aqui Desde pequeno eu já te virei, desde os primeiros passos eu te abri Mas bem destinado a vitória, se toda a sua linda trajetória Nessa paixão que perdoa o meu coração Meu tudo de Deus, a barra tem um prazer ao ar Meu tudo de coração é muito bom Abrigou, abrigou Hoje eu vou cantar, hoje eu vou sorrir Meu tudo de coração é muito bom estar aqui Hoje eu vou cantar, hoje eu vou sorrir Meu tudo de coração é muito bom estar aqui Hoje eu vou sorrir Meu tudo de coração é muito bom estar aqui Hoje eu vou sorrir No dia em vencer do meu coração é muito bom estar aqui Hoje eu vou tubar, hoje eu vou sorrir Que quer, hoje eu vou abrigou Eu te adiv advisory Na cidadania, hoje eu vou sorrir Essa paixão que trago no meu peito E nossa bala mesmo que a terra tá É chama que aquece o meu amor A tricolor, a tricolor A tricolor, a tricolor A tricolor, a tricolor